Hoje você vai ver as melhores ofertas da Black Friday 2019 aqui nesse vídeo Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E mano, semana da Black Friday, velho Aquela semana que quando a gente tá com dinheiro no bolso Nossa, a mão coça pra comprar as coisas, velho E aqui nos Estados Unidos é muito barato Principalmente o preço dos eletrônicos, né Porque a gente sabe que no Brasil tudo chega, além de ser mais caro Tem vários impostos, né, que deixa mais caro ainda o produto E depois que você chega aqui nos Estados Unidos Você vê o quão absurdo é os preços no Brasil, né E ainda mais na Black Friday, né, que os preços vai lá embaixo, mano Então os anúncios das três lojas que eu vou mostrar hoje é O Walmart, a Target e também a Best Buy, né Que é a maior loja aqui de eletrônicos dos Estados Unidos Mas antes, se você chegar agora, seja muito bem-vindo ao canal Se inscreva aí, clica no botão de se inscrever Não custa nada, é de grátis Ativa o sininho das notificações pra você receber os vídeos assim que eu mando, né Oremos E se você gostar do vídeo, no final, deixa o seu like E se você já é inscrito no canal, já me acompanha faz um tempo Já deixa o seu like agora que me ajuda demais, beleza? Então bora ver essas promoções aí que... Mano, o bagulho tá barato, velho Então vamos começar aqui pelo Walmart Logo de cara eu já tô vendo que A TV de 65 polegadas Mano, 65 polegadas, velho Quase uma parede o negócio 4K tá saindo por 278 dólares, velho É uma parede por 278 contos Você tem noção do que que é isso, velho? Depois coloca aí nos comentários Quanto que custa mais ou menos uma TV dessa aí no Brasil Mas, mano, absurdo, né? Tá muito barato, velho Tipo, nossa E é da Philips ainda, hein? A Philips é uma marca boa, não é marca ruim, não Aí logo na capa tem mais duas ofertas de TV, né? Essa daqui é de 50 polegadas por 150 dólares Mano, muito barato, velho 150 dólares sem estar na Black Friday É o que você paga numa TV de 32 polegadas, mais ou menos Até mais barato, você acha, né? Mas o valor é esse 150 é uma de 32 É que tá vendendo 50 polegadas por 150 dólares, velho Lógico que é 4K e Smart TV, né? Acho que a maioria das TVs agora estão vendendo tudo Smart TV É difícil você ver uma TV aqui nos Estados Unidos que não seja Smart Acho que a maioria são Smart agora E tem também essa daqui de 40 polegadas Mas não é 4K, né? 2K Por 100 dólares 98 dólares, mano Muito barato, velho Eu tenho uma de 40 polegadas aqui no quarto E foi um pouquinho mais do que 100 dólares Na época que eu comprei, que eu cheguei aqui nos Estados Unidos Foi 350 dólares, eu acho Que eu paguei nessa TV aqui Que tava fora da Black Friday, né? Hoje em dia você acha muito mais barato as TVs Mesmo fora da Black Friday, né? Mas olha Mano, 40 polegadas Sem conto, velho Você trampa um dia e compra uma TV, velho De 40 polegadas Tem ouça que é isso? Eu lembro que no Brasil eu tinha uma de... Acho que era 39 Não No Brasil eu tinha uma LG de 42 polegadas E eu paguei acho que 1.500 reais na época, né? Eu nem sei quanto que deve estar hoje, né? Isso daí foi, sei lá, 5 anos atrás Por aí que eu tinha comprado a TV, né? Aí logo aqui na capa também, ó Tá mostrando um iPad por 250 dólares, né? É um desconto de 80 dólares aqui Normalmente ele custa 329, igual tá aqui, ó O OS Deixa eu dar um zoom aqui, né? Fica bem melhor pra ver Aí tem também o Apple Watch, né? Tem uma galera que curte usar esses relógios de Power Ranger Que você atende falando assim Zordon, não escuta Cara, 199 dólares, tá saindo por 129 dólares Maior desconto, então, velho 70 conto de economia E também esses fones de ouvido da Apple aqui, né? Que é bem caro, né? Eu acho um absurdo, tipo, você pagar Ele tava por 144 dólares Tá saindo por 129 dólares Ainda assim, é muito caro, né? Esses fones de ouvido sem fio aqui Mas eu não faço nem ideia de quanto isso deve custar aí no Brasil Continuando aqui nas ofertas do Walmart Tem esse hoverboard aqui Que é tipo... É um hoverboard, né, mano? Acho que não tem nem tradução nisso pra português, né? É esse negócio aí que você anda em pé Ele custava 148 dólares Que já não é muito caro Tá saindo por 89 dólares Bem barato, velho Eu lembro que isso daqui Quando eu saí do Brasil eu tinha pra vender Eu acho que o mínimo tava 500 reais, se eu não me engano, né? Nem sei quanto deve tá hoje em dia Play 4 aqui tá saindo 200 dólares, velho 199 dólares, né? O Play 4 vem com 3 jogos The Last of Us, God of War e Horizon Com 1TB de armazenamento Por 200 conto, velho Tá bem barato, hein? O preço do Soundbar Soundbar é tipo uma barra de som, né? Bem tradução literal Que você coloca na frente da TV Pra melhorar o áudio, né? Do seu equipamento, né? Essa aqui da Vizio A Vizio é uma marca boa Todas as minhas TVs aqui de casa são da Vizio Essa Soundbar aí 2.0 Que é só a barra E tem a caixa de som Tá saindo por 50 dólares, velho Baratinho Era 78 dólares Tá saindo por 50 dólares Bem barato, velho Chega a ser ridículo Os preços do negócio, velho Aí se você quiser de uma marca melhorzinha LG, por exemplo, né? Mesmo tipo de Soundbar Que era 200 dólares 199 dólares Tá saindo por 100 dólares, né? Sem conto de desconto, velho Mostrar os preços de PC agora, ó Esse notebook aqui topzão da HP A tela de 15, 8 GB de memória 256 SSD Vem com Core 5 Tem uma placa da NVIDIA 1050, né? Igual a minha placa aqui desse notebook Só que é 3 GB, né? A minha é 4 GB Mas, ó O PC era 749 Tá saindo por 499, velho 250 conto de desconto, velho Aqui só um monitor Um monitor curvo Da MSI Que é uma marca muito boa De acessórios em geral pra computador 27 polegadas 165 Hz Tá por 178 dólares, velho E tem um desktop gamer aqui, né? É bem básico, tá? 8 GB de memória 256 GB Com Core 5 Com a GTX 1660 Só que essa placa de vídeo é de 6 GB E vem ainda com teclado e mouse Tá saindo por 579 dólares Mousezinho básico da Razer aqui, ó Por 50 dólares Normalmente o preço dele é 79 dólares E tem também um headphone aqui, ó Pra fazer o kit gamer Era 100 dólares Tá saindo por 59, velho 7.1 surround Essa marca HyperX aqui é boa, velho Já ouviu falar, já E aqui tem os preços de alguns notebooks, né? Bem básicos aqui, ó Você pode ver, ó Notebook 150 dólares 300 dólares 100 conto Esse aqui é um Chromebook, né? Bem basicão, só pra internet, sabe? Mas 100 conto, mano? Um PC, velho É muito barato, velho O melhorzinho é esse daqui A tela de 15 8 GB de RAM 128 GB de RAM 1 TB de HD Ainda tem um Ryzen 5 Do processador, né? Muito bom De 599 por 399, velho Mó descontão, velho As impressoras já é ridícula, né? Tipo, impressora aqui já é ridícula nos Estados Unidos, né? Mas, olha as impressorinhas aqui básicas 59 dólares, velho A outra, 39 dólares, velho Aí você fala Pode ficar mais barato? Tem essa daqui, ó 19 dólares a impressora, velho Mano 20 conto uma impressora, velho Tipo, é Eu olho assim e eu lembro Mano Pô, velho O Brasil tem que melhorar muito, velho Na boa E olha isso aqui, gente Preço do Xbox One S Aqui 149 dólares, velho De 1 TB, mano Vem ainda com 3 jogos ainda Aí tem vários jogos, né? De tanto de De todas as plataformas, né? Nintendo, Playstation e Microsoft Tudo com preço especial, ó Tipo, 25 dólares 27 dólares cada jogo 30 dólares, né? Nintendo Switch É o único que não baixa tanto o valor, né? Nintendo Switch tá do 299 Normalmente o preço é 399 É bem caro o Nintendo Switch Pro que ele entrega, assim, né? Eu acho que Eu acho que Eles deviam baixar um pouco mais o valor Desse console aí Mas Agora vamos ver os preços da Target, né? Target é um mercado É tipo um March também, né? Aqui nos Estados Unidos, né? Logo na capa do anúncio Já tem essa TV de 65 polegadas 4K Smart, lógico, né? Por 280 dólares, velho 279,99 Ultra HD, HDR É top a TV, né? Muito barato, nossa Aqui o Nintendo Switch na capa também Por 299, né? Então não baixa o preço do Nintendo Switch Nem ferrando Aí tem as caixinhas de som, né? Que eu lembro que tinha uma época Que era moda você ter o Micro System lá, né? Todo aquele equipamento de som Com as caixas gigantes aí no Brasil, né? Meu pai mesmo tinha um que Era o som maior potente, velho Tinha várias caixas Aí agora a moda é essas caixinhas pequenas, né? Tipo, da JBL aqui A JBL normalmente é uns 200 contas A caixa que custa, né? No caso aqui, ó Tá 179,99 O valor que era, né? E tá saindo por 100 contas aí Tá bem barato, velho E essa é a Charge 4 Que eu acho que é a última Que eles lançaram, se eu não me engano Essa da Sony eu sempre vejo Todo ano Eles... É a mesma caixa de som O ano passado teve ela também Na Black Friday Normalmente ela custa 250 contas E tá por 125 dólares, velho Muito barato, velho Ela é a prova d'água E a prova de poeira, né? Então dá até pra levar Pra construção, pra trabalhar Tô vendendo também Essa Nikon aqui, ó, cara Vem com duas lentes O kit e a bolsa Normalmente ela custa 850 849, né? E tá saindo por 400 dólares, velho 450 de desconto É barato, né? Essa aqui é a GoPro Hero 8, mano Tá saindo por 350 dólares, velho Na Black Friday Normalmente ela custa 449 Porque essa Hero 8 Aqui ela acabou de sair, né, mano? Tipo, a mais nova da GoPro Barato aqui Um desconto de 100 contos, velho Playstation VR Saindo por 200 dólares, né? Normalmente ele é 300 Tá com 100 contos de desconto E esse daqui ainda vem com 5 jogos ainda Esse aqui, quem não teve a oportunidade De jogar nesse VR Joga porque o negócio é muito legal, velho Tipo, é... Você fica dentro do jogo, sabe? Muito top E por último, deixei o panfleto da Best Buy Vamos ver agora os eletrônicos Aqui que estão na promoção da Black Friday Logo de cara tem a TV de 70 polegadas Por 549 dólares, velho 70 polegadas Mano, eu lembro que eu fui ver Pra comprar minha TV da sala A de 60 eu achei muito grande, velho A de 70, com certeza é a parede inteira, velho É muito grande Aí tem a Samsung de 75 polegadas Por 750 dólares Também é uma tela de cinema, velho E tem também essa Insignia aqui Essa Insignia é a marca da Best Buy, né? Normalmente só tem na Best Buy que vende Por 200 dólares, velho 58 polegadas, velho Barato também E ainda você ganha uma Amazon Echo Dot, né? Que é aquela caixinha de som da Amazon E os PC quebra galho aqui, gente, ó Esse Dell aqui É Core 3, 8GB, 128 SSD por 280 dólares, velho Normalmente ele custa 449 Aí um outro quebra galho aqui um pouco melhor Esse é Core 5, 8GB, 256 SSD por 350 dólares, velho É barato Esse aqui é um PC básico aí pra você usar a internet Dá pra colocar alguns programas, né? Só não roda jogo porque não tem placa de vídeo, né? Agora tem uma promoção da Canon aqui, ó Essa aqui eu achei bem da hora É uma T7i Vem duas lentes E a bolsa E ainda um cartão de memória Por 699 dólares, velho O valor dela sem estar na Black Friday E sairia por 1.200 dólares Então esse aqui é HD externo de 5TB Normalmente custa 169 dólares Tá saindo por 90 dólares, velho Muito barato 5TB, mano Nossa, cabe muita coisa, velho Fone de ouvido da Beats Que normalmente custa 350 dólares Tá por 200 Esse headphone aqui é bem da hora Se bem que eu prefiro o JBL, né? Que é a mesma qualidade Um pouco melhor o valor Também tem uma Air Fryer aqui, mano Normalmente a Air Fryer sempre vai pra esse valor Na Black Friday De 60 sai por 30, né? Sai sempre a metade do valor Caso aqui são duas Air Fryer diferentes, né? Mano, essas TVs aqui eu tenho que mostrar Porque é aquelas TVs diferentes, tá ligado? É de QLED É aquelas TVs que você para na frente da loja Assim pra olhar Porque o brilho delas A nitidez é muito top, sabe? E eu lembro que no Brasil era tipo Absurdo Absurdamente caro Aqui já é caro já Mesmo nos Estados Unidos é caro Então vamos começar pela de 55 Aqui, ó Da Samsung Ela é 4K Smart TV Ultra HD Com HDR De 899 Tá saindo por 700 dólares, véi Tipo É bem barato, né? Porque esses 55 polegadas Aí é... Que o LED, mano? Aí você aumenta 10 polegadas É a mesma Samsung Tava por 1.200 Agora tá saindo por 1.000, né? Deram 200 conto de desconto E aí se você quiser ser bem exagerado, né? Comprar... Comprar um cinema pra sua casa Tem essa daqui De 75 polegadas Normalmente custa 2.000 dólares O que é um preço super alto Pra uma TV aqui nos Estados Unidos Mas como eu falei, né? Aqui o LED, mano De 2.000 por 1.500, véi De 500 conto de desconto, véi É um descontão, véi Eu quero levar duas Eu vejo esses preços aqui Eu falo Nossa, que ridículo, véi Olha isso aqui, véi Olha isso aqui A TV mais básica que você pode ter aqui, véi Tipo Mano, 80 conto a TV, véi 80 dólares Você trabalha um dia Compra a TV e toma um café ainda É absurdo demais, mano Eu sei que vocês estão doidos Pra ver iPhone aí na promoção, né? Mas, galera Sinto informar pra vocês que Apple não entra em Black Friday Aqui nos Estados Unidos, né? O que você vai achar é tipo isso daqui Promoções nas operadoras Pra você pegar o celular, né? Por exemplo, aqui No Walmart Você pega esse iPhone 6 Plus aqui Pelo plano da Straight Talk Ou da Total Wireless Por 150 dólares o celular, né? Mas aí você tem que assinar o plano deles, né? Mesma coisa, ó Samsung Galaxy S9 Se você assinar pela Straight Talk Você paga 399 no celular O último iPhone que saiu O iPhone 11 Ele também não entra na promoção Mas aqui se você comprar ele Lá na Target Assinando a Verizon ou a AT&T Você ganha um gift card de 200 dólares Ou seja, você ganha um gift card Mas o valor do celular é o mesmo ainda, tá ligado? E só pra vocês saberem O iPhone 11 tá saindo a partir de mil dólares praticamente É 999 e aí daí pra cima, né? Eu tinha passado no Home Depot outro dia Que é uma loja tipo C&C aí do Brasil, né? Vende material de construção Vende ferramentas, esse tipo de coisa Vende eletrodomésticos também E aí eu peguei esse panfletinho aqui da Black Friday deles E até mostrei no meu story Se você não me segue no Instagram Me siga no Instagram Que eu mostro esse tipo de coisa também Que eu não mostro nos vídeos, né? E olha que ridículo, mano Olha essa máquina de lavar aqui, ó Vou até dar um zoom aqui, ó Máquina de lavar, máquina de secar, ó Qualquer uma das duas aqui é por 600 conto, cara É muito barato, velho Dá LG ainda, mano É aquelas bem top mesmo do Brasil, sabe? 600 conto é muito barato, velho Nossa, eu lembro que eu financei minha geladeira no Brasil, mano Minha geladeira foi 1.500 reais, velho Olha que ridículo o preço da geladeira aqui, velho É... Esse tipo de geladeira que vende no Brasil é caro pra cacete Olha isso aqui, gente Eu fico revoltado quando eu vejo esses bagulhos, velho 200 conto a geladeira, velho Geladeira mais básica, tá ligado? 200 conto, velho Tipo, 200 reais você não compra nada no Brasil, velho Não compra nada de eletrodomésticos por 200 reais Nem micro-ondas se bobear, não é 200 reais, velho Aí você pega umas mais topzinhas, assim, ó 1.000 dólares, 800 dólares 1.000 dólares, tá vendo? 1.000 dólares Mas olha o nível da geladeira, velho Essa aqui, ó, duas portas, mano Mano, eu vejo esses bagulhos e eu fico revoltado, velho Como pode um bagulho ser móvel tão barato assim? Ele tá louco? Coloca aí nos comentários quais desses produtos você compraria Se você estivesse aqui nos Estados Unidos, que eu quero saber, beleza? Muito obrigado por assistir Eu sou o Neiru e te vejo no próximo vídeo Bye, bye Eu sou o Neiru e te vejo no próximo vídeo Eu sou o Neiru e te vejo no próximo vídeo E aí